Faça como eu, tenha junto de você a medalha de libertação e proteção e também coloque em cima da porta principal da sua casa em sinal do pedido de libertação e proteção da sua casa Adquira o nosso kit com quatro medalhas que serão especiais para você Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 para adquirir a medalha de libertação e proteção O que é o seu dia, venha com Cristo se encontrar Na força da palavra que liberta Olá, a vida não é feita somente de momentos bons, mas nós enfrentamos também dificuldades É nesta hora que nós temos que estar prontos para dar a razão da nossa fé Por que é que nós somos cristãos? Por que é que nós temos fé? Por que é que nós dizemos que acreditamos? Se nós de fato estamos nas mãos de Deus A vida terá os seus problemas, mas nós seremos vencedores Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Você tem problemas diante da vida? Você quer os remédios de Deus para estes problemas? Então, leia o meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Nas melhores livrarias católicas Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou no nosso site encontrocomcristo.com.br Santo Afonso de Ligório diz Procurai fazer muitas coisas Mas procure realizar plenamente Aquilo que é a vontade de Deus Peçamos ao Pai com a intercessão de São Miguel A proteção para esta semana São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo Contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Hoje quero contar uma história Que muito tem a ver com a nossa vida Um alpinista Iniciou sozinho a escalada do Monte Everest Um dos mais altos do mundo No final do terceiro dia Veio uma forte tempestade Estava muito escuro Foi quando escorregou numa lâmina de gelo E caiu num abismo Na medida em que caia Toda a sua vida Num filme Veio a sua mente De repente A corda de segurança Presa A sua cintura Ficou presa A uma rocha Nesse momento O alpinista Grita Socorro Deus Vem em minha ajuda Uma voz forte E ao mesmo tempo Cheia de ternura Responde O que você quer de mim Meu filho E o alpinista disse Salva-me Tira-me desta situação Você realmente acredita Que eu possa fazer isso? Eu tenho a certeza Meu Deus E então Deus disse Corte a corda Que o mantém pendurado Houve um momento de silêncio E o alpinista pensou Se eu cortar a corda Vou cair e morrer Alguns dias depois Uma equipe de resgate Encontrou o corpo do alpinista Morto Ele estava agarrado A corda Completamente congelado E o mais triste Estava somente A meio metro do chão A fé É saber confiar Mesmo sem ver Como está escrito em Hebreus No capítulo 11 Versículo 8 Abraão partiu Não sabendo Para onde ia Repare Abraão partiu Não sabendo Para onde ia A fé Não é como Dois mais dois São igual a quatro A fé significa Eu vou confiar Aquilo que Deus me diz Mesmo não vendo Mesmo às vezes Até não sendo Muito lógico Mas eu vou Confiar Porque aquilo que Deus fala Na sua palavra Acontece E isto somente É possível Quando você Está cheio Do Espírito Santo É o Espírito Santo Que faz você Reconhecer A palavra de Deus É viva E ela É realmente A luz Dos nossos passos Eu quero estender As minhas mãos Sobre você E eu quero pedir Ao Deus Todo-Poderoso Em nome de Jesus Que o Espírito Santo Faça você Confiar No amor Que Deus tem Por você Eu peço Que o Espírito Santo Tire você Dos abismos Que talvez você Está vivendo E que possa dar a você A coragem Para reagir Todos os dias Amém Que você no coração Possa dizer Eu confio em Deus E Ele me acompanha Com o Seu amor Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Em nome de Jesus misericordioso E de Nossa Senhora dos Prazeres Eu quero agradecer A você Que nestes últimos dias Telefonou Se tornando um colaborador Do programa Encontro com Cristo Também Quero agradecer A você Que tem sido Fiel Na sua Colaboração Com o quanto Você pode Por isso Nós damos a você Uma grande Salva De palmas E se você ainda Não faz parte Da família Encontro com Cristo Ajude-me A manter o programa No ar É fácil Ligue de segunda A sexta-feira Para receber A minha Carta Mensal Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Através do WhatsApp Para 11 957 71 2329 E é muito Fácil Ou entrando No nosso site Encontro com Cristo .com.br Do lado direito Enfaça a sua doação Escolhendo uma das opções Muito obrigado A você Que tem o coração Generoso A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas Que nos acompanham E estão Em um leito De enfermidade Em casa Ou no hospital Quantas pessoas Que estão cuidando Dos doentes E precisam Também Da bênção De Deus Por isso Se você está doente Não se sinta sozinho Neste momento Deus Está te visitando Para Te abençoar É com esta confiança Que nós vamos entrar Na capela De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecirica Da Serra Para rezar As três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Deus Neste momento Eu estendo as minhas mãos Sobre todos aqueles Que estão enfermos Em casa Ou no hospital Estendo as minhas mãos Sobre aqueles Que cuidam Também dos enfermos Eu peço Derrama A saúde Do espírito Para que tenham Fé Viva Derrama A saúde Para as emoções Trazendo Confiança Derrama A bênção Para a saúde Do corpo Porque tu és A fonte Da saúde E abençoa e santifica Esta água Para que todos aqueles Que dela beberem Possam receber O medicamento espiritual Para a sua Enfermidade Amém Beba um pouco Beba um pouco Desta água Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Dê a você A bênção Da saúde Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Loja Encontro com Cristo Aqui você encontra Todos os livros Do Padre Alberto Gambarini Bíblias Livros sobre família Juventude Orações Espiritualidade Papa Francisco E muitos outros Na loja Encontro com Cristo Você também encontra Medalhas Imagens Quadros Lenço de Nossa Senhora Crucifixos CDs DVDs E muito mais Adquira os produtos Pelo site LojaEncontroComCristo .com.br Ou pelo telefone 11-4667-4353 De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Loja Encontro com Cristo Conectando você a Deus Aqui é seu lugar Encontro com Cristo